olá pessoal tudo bem então esse vídeo é um vídeo um pouco diferente do tipo de vídeo que eu faço mas eu gosto de jogar xadrez eu acho que tem umas pessoas que gostam de jogar também eu achei curioso de graça não machuca eu queria mostrar para vocês uma partida aqui que eu tomei um couro feio vou mostrar para vocês o couro que eu tomei de uma pessoa né de um rapaz eu nunca tinha visto isso antes eu já tinha ouvido falar de já li sobre alguns livros não li sobre o livro completo mas já li em alguns livros sobre como derrubar como derrubar a abertura a defesa siciliana que eu gosto muito de usar existem duas técnicas que eu uso muito no xadrez eu meio que também assim porque na verdade eu quando comecei a aprender xadrez eu estudava muito eu só quando dei meio parado eu tenho que voltar a estudar e eu acabei eu acabei meio que me marrando a dois tipos de jogados que eu gosto muito que a defesa siciliana quando eu tô jogando ou seja tô com a preta e gosto muito da abertura da rainha que é o de queen's gambit quando que foi até o filme quando eu tô é quando eu tô com as brancas mas nesse caso mais específico eu fiquei eu nunca vi esse jogado primeira vez que eu vejo né foi um couro feio tô mostrando vídeo para vocês porque realmente esse cara é foi feio era aqui eu não eu não gosto de colocar o score da pessoa porque eu não fico com medo né e acaba perdendo mas o cara tem um score de 1500 né bem alto o score do cara mas resumindo é mas eu nunca já mas já ganhei de cara com caras fortes entendeu mas resumindo ele conseguiu ganhar de mim mas eu tinha três passos eu não sei se ele fez de propósito se ele sabia dessa manha existem algumas mães mas eu nunca tinha visto isso por isso que eu tô trazendo para vocês no vídeo que talvez caso você jogue para vocês não caírem nessa pegar alguém então ele ele começa o ele começa a jogar de forma tradicional ou seja eu vou só botar para vocês aqui ele abre com a ele abre com a com a abertura do reine o peão do reine acho que tem uma descrição dessa abertura acho que é queen's pawn não sei lembro muito bem o nome dela depois é depois ele e só um momento e depois ele vai e depois eu vou e abro com o feijão com arroz né eu sempre faço essa e nunca me deu problema gosto dessa abertura do da abertura abertura siciliana abertura meio tradicional mas abertura que eu gosto então ele vai fazer essa peça jogada naquele que eu coloco o bicho nessa posição que geral o o pessoal gosta de fazer isso aqui ó fazer aqui o pessoal joga aqui aqui ó tá vendo aí se você não ficar esperto na abrigora você toma aqui ó não o cara joga aqui você joga aqui e aqui e você toma a cacetada aqui toma descuidado ou talvez joga o cavalo aqui depois joga o cavalo aqui ó toma também descuidado mas nesse caso específico e veja lá daquilo que eu tinha visto né ele fez isso aqui que para mim não foi surpresa depois que me pegou surpresa né eu já vi pessoas fazendo isso e a resposta é essa então eu vou pausar para vocês eu não vou pausar o vídeo eu peço que vocês pausam o vídeo e veja vocês conseguem ver ele vai me dar checkmate em duas jogadas em três passos agora daqui três aqui são três pancadas que eu vou tomar é eu vou tomar e talvez enxergar é que que tá acontecendo aqui e você pode pausar o vídeo mas eu vou falar ó o primeiro me dá uma cacetada aqui ó já era tomei tomei distraído então eu tenho aqui na verdade eu tenho duas opções eu posso fugir para cá ou eu posso fugir para cá entendeu eu posso jogar aqui eu também não posso também é jogar aqui ó mas qualquer forma eu perderia aqui ó tá vendo eu perderia aqui só que eu cometi um erro fatal né mesmo se eu já jogado aqui mesmo se eu tivesse jogado aqui ó talvez agora que eu pensei melhor talvez eu deveria ter jogado aqui ó defendendo aqui porque tá totalmente travado tá vendo mas eu cometi um erro fatal de na hora ali eu nem percebi que eu podia tomar checkmate tão rápido né essa é a questão do xadrez né aí então eu fugi para cá eu fugi para cá porque na minha visão não tinha visto que se me que seria um passo errado mas talvez são a melhor opção ter sido a defesa aqui depois a gente vê com o computador qualquer melhor defesa ponto então beleza poderia ter me dado mais um cacetado aqui ó ou ter me dado a porretada aqui só que ele foi ainda mais perto né e poder ter comida aqui né gloso que o pessoal gosta de comer né poder ter comida aqui ó e eu teria tomado uma cacetada mas não ele fez ele foi inteligente ele foi de uma porrada aqui e depois eu não tenho mais escolha daqui para frente aqui ó é também não tem mais escolha aqui para frente aquele é movimento forçado tá cai ponto tomei cacetado que eu acho que eu nem percebi que eu tinha tomado essa porretada só percebi depois esse tipo de checkmate assim é pior então vamos ver se dá para ver que o é onde a gente tem alguma coisa que dá para ver que 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 para ver se tempo acho que tinha alguma saída aí vamos ver se o computador então beleza até aí tudo bem o computador tá aí ó já beleza tá vendo eu fiquei bem abaixo precisamos 5% nem percebi que que eu tinha tomado essa vaquetada aqui e foi somente um erro também uma graf né qual foi graf vai aqui tá vendo tá vendo tá vendo tá vendo tá vendo o correto era assim mesmo tá vendo correto para colocar aqui ó colocou aqui é esse esse que teria tecido correto um erro fatal foi aqui tá vendo eu tava meio descuidado mas eu tô compartilhando com você somente por curiosidade mesmo pronto tô meio que acertado é o chamado de reforçado então assim mas voltando aqui ó ó tá vendo inclusive foi tão um erro dele tá vendo ele ter feito inclusive é por isso que eu parti para cima porque eu já vi as pessoas fazendo tipo de tipo de pena aqui ó foi uma foi um erro dele eu vi pessoas partindo para fazendo isso né eu já vi eu comi não deu nada só que nesse caso eu não sei se ele fez de propósito ele sabia mas eu acho que não sabia porque ele pensou ele parou para pensar aqui me atacar então eu acho que não foi o movimento pensado mas porque ele parou para pensar não foi aquela tipo assim um cara foi para cima direto achando que é meio que sabe o que vai fazer então ele parou para pensar então acho que não foi o movimento totalmente pensado mas de forma quando eu vi para cá também foi um erro grosseiro um erro feio meio que eu cometi eu nem percebi tava distraído com outras coisas para ser sincero eu gosto de jogar xadrez quando eu tô eu jogo xadrez também no meu caso específico xadrez me ajuda pelo menos eu gosto já para poder aumentar a concentração tô fazendo alguma coisa por exemplo algum código computador alguma coisa eu vou jogar a partir de xadrez também então é às vezes eu tô nem tentando nem fico o tempo todo concentrado né para mim faz perder perder ganhar então nesse é só um jogo virtual como você pode ver então aí veio o erro fatal o erro o xadrez forçado e checkmate nem sei galera só coisa eu gosto de jogar xadrez aí eu tô trazendo para vocês essa partida que eu tomei uma cacetada feia aqui essa entrar para vocês o futuro é uma uma é uma situação que eu também deu um olé em alguém abração a todos tchau